Último dia de máscara, de uso obrigatório de máscara no estado de Pernambuco, é hoje. E eu, pra comemorar, estou aqui no Shopping Guararapos, comendo, no caso vou comer, que chegou agora, acabou de chegar, o sanduíche de rosca, que o marido foi comprar, e demorou que só, pessoal, aqui ó, acabou de chegar aqui, o meu lanchinho, pra comemorar o último dia de máscara, aqui no estado de Pernambuco. E, aproveitando também, ó, comprei umas argolas pra mim, que eu encontrei, as argolas assim, grossas, do jeito que eu queria. Tava olhando aqui no painel, que fica aqui, aqui ó, aquele painel ali, ó, tá falando que pode, pet, cachorrinhos, aqui no Shopping Guararapos. Aí tem assim, seja bem-vindo, seu pet, no Guará. Eu achei que o Guará seria uma área específica pra os cachorrinhos, hein? E de informação é não, Shopping Guararapos, Jaboatão, Pernambuco. Agora aqui, ó, aproveitando, que aqui eu posso ficar sem máscara, vou comer aqui um sanduíche, depois eu vou dar mais uma voltinha, gravar em alguma dessas lojas, que aqui nos corredores não pode, eu já me informei, né? Pra não ser chamado a atenção, eu prefiro não arriscar. Aí aqui, pessoal, olha aqui, ó, a local aqui de alimentação, a praça de alimentação do Shopping Guararapos. Aqui, ó, hoje, nessa terça-feira, último dia do uso obrigatório de máscara no território do Estado de Pernambuco. Depois eu volto em algum local aqui, do Shopping Guararapos. Olha aí, pessoal, depois do lanchinho, pra comemorar o fim das máscaras, eu resolvi vir fazer com meus lentes, com meus óculos de grau. Não vou mostrar agora, não, vai ser surpreendido, vou deixar aqui. É parecido com esse aqui que eu já tenho, né? E, como eu tô deixando a armação, que eu já tenho a armação, eu tenho que assinar aqui um documento, né? Entregando em perfeito estado a minha armação. Tô deixando aqui ela perfeitinha. Então, aqui, ó, eu vou deixar aqui a minha assinatura. Estrela Lúcia da Senhora. Assinado, entreguei a minha armação, depois de esmover. E agora a gente vai virar o antigo e vamos fazer a medida do novo. Fazer a medida do novo direitinho. Vai encostar, tá bom? Segura com a ajuda de cima aqui, olha em frente. Já tô olhando pra cima, né? Pode olhar em frente. Cabecinha retadinha. Olha a onda. Olha em frente na luzinha verde, só que está. Mas essa luzinha verde, ela tem uma branquinha dentro. Olha no meio. Isso, ótimo. Pode tirar. É? Já? Já, rapidinho. Não quer conferir não, mais uma vez? Tô bem. É? Olha aí, pessoal. Já tirou a medida, tem certeza? Tô certeza. Não quer fazer mais uma vez, pra ver? Você quer? Eu quero, né? Então vamos lá. Vou encostar novamente. Você segura com as duas mãos, tá certo? Pra se sentir bem confortável. Ah, lá. Encoço a testa, olha no meio da luzinha. Agora eu tô sentindo lá. Pronto. Pode tirar. Né? Deu? Isso, a mesma coisa. Certo? Ah, mas foi bom. É. É isso aí, pessoal. Depois, eu vou ver pra onde é que eu vou. Olha, ficou aqui, ó, a marquinha. Um problema a menos, né? Meu óculos novo, de grau, vai sair. E agora é só esperar o dia da entrega. Vou falar a marquinha aqui, eu já volto. Olha aí, pessoal. Continuando as minhas comprinhas. Olha que beleza aqui, ó. De óculos masculino. O marido tá dando uma olhadinha aqui, ó. Pra enfrentar o nosso sol aqui no Nordeste. Olha que beleza. Vai levar agora não, né? Já pegamos o nome, pra depois comprar essa beleza. Vamos continuar o passeio aqui, no shopping barato. Tá aí, bastante tempo que eu não venho nesse shopping. Me deu sorte. Fiz meu óculos, pessoal. Vamos continuar. Vamos ver o que é que eu vou mudar mais. Vamos lá. Parando numa loja de cosméticos, atrás de batom, cintilante. Não encontrei. Tô levando aqui, ó, esses lápis, que servem também como batom, pessoal. Aqui, ó. Esperar agora as chaves, né, de batom, fabricar o cintilante. Vou experimentar esses três aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou continuar minhas comprinhas, comemorando o final do uso da máscara. Olha aí, pessoal. Seguindo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Continuar aqui, no shopping barato. Aqui, ó. Essa terça-feira. Vamos ver onde é que eu vou entrar mais. Entrei em mais uma lojinha de cosméticos aqui, no shopping barato. Tô dando uma olhadinha, pessoal. Aqui, ó. Nessa... Como que a gente chama isso? Isso aí é um limpador facial. Limpador facial. Bota uma pilhazinha e liga aqui, olha. Fica aqui, ó. Tremendo. Mas aí bota o sabonete, é? Sim. Fazer uma coisa facial. O que, pessoal? Ó, que delícia aqui, ó. Trinta e um reais. Essa... Esqueci, não, como é? Esponjinha. Esponjinha facial. Olha só como ele tem aqui, ó. Quem a gente tem uma ideia, ó. Muito massa. Ele passa, assim, a espuma e faz a limpeza. Desligando. Agora tem esse aqui. Esse aqui não tem a pele, né? Não. Esse aqui, ó. Tipo a esponjinha também, assim, ó. Que você estrega, massageia a pele. E eu entrei nessa lojinha aqui, ó. Em busca de... Batom cintilante também não conta. É perna de cobra aqui no shopping, né? Dando uma olhadinha aqui. Isso aqui é o quê? Máscara de cílios. A máscara de cílios, pessoal. Olha quanta coisa diferente nessa lojinha aqui. Tá quanto? Dezenta e noventa, ó. É? É. Eu tenho da Pink e da Playboy. Ah, que legal. Depois eu vim buscar uma. Certo. Agora eu não quero aquela que fique muito grossa, não. Quero a fininha. Então, pessoal, seguindo. Aqui eu não consegui comprar nada. Não encontrei. Depois eu retorno pra pegar uma máscara. Certo. Continuar, pessoal. Vou botar aqui a máscara pra poder sair do shopping. Vamos lá. Uma paradinha. Uma dessas lojas aqui, ó. De perfumes. Dando uma olhadinha aqui. No Parque Rabanne, pessoal. Aqui, ó. E o meu já está final. Tá no finalzinho. E esse aqui é o provador, né? É a menina disso que eu posso colocar, né? Vou aqui, ó. Tá com a tampinha já? Tá, é só a senhora pintada. É que é diferente do meu. Tá, sim. É. Olha aqui, pessoal. O portinho, ó. O Paco Rabanne aqui, ó. Até eu comprar o meu. Tô dando uma olhadinha já nos preços aqui, ó. Já vou sair da cima aqui da loja. Carta. Perfume. Olha só, minha delita aqui, ó. É a marca que eu adoro. Tem um Paco Rabanne. Então é isso, pessoal. Isso aqui. Dando uma olhadinha aqui. Essa maravilha aqui, ó. Vou continuar andando, entrando nas lojas aqui do Shopping Guararães. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Olha que interessante. Esse tipo de colar que eu tô dando uma olhadinha aqui, ó. Ele você coloca, pinga aqui em óleos essenciais e fica sentindo o cheirinho. Tipo esse aqui, ó. E depois eu vou comprar um pra mim. Ele é inox. Inox, pessoal. Pinga os óleos essenciais aqui e você passa o dia sentindo aquele cheiro da essência, né? Você gosta. Eu achei muito interessante. E apertar desse aqui, ó. E ele ser mais pensado. Esse aqui é pra ar-condicionado. Olha aí, pessoal. Esse aqui é pra ar-condicionado de carro. Você pinga também uma gotinha do óleo essencial. Fica pequenininho o cheiro. Tá bom. Vou devolver aqui, ó. Gostei. Tem esse modelinho. Ah, gostei também. Olha só, pessoal. Com a corujinha aqui, ó. Que bonitinho aqui, ó. Com o que? 79. 79 reais. Agora a menina vai tirar aquela por como eu experimentar aqui, ó. E ar-condicionado de 59. 59 é aqui. Ar-condicionado de 59. É isso aí, pessoal. Continua aqui. Com o ar-arap. Aqui, ó. Com a ar-belha. Ali tem um parquezinho. Páscoa Encantada. Criança da Fada. Pra ver uma árvore falando. Se divertindo. Depois eu vou. Mais algum local aqui. Só o ar-arap. Olha aí, pessoal. Essa aqui eu não conhecia. Escova. Corvo. Aqui, ó. Pra cabelos cacheados. E qualquer tipo de cabelo. Posso passar? Posso. Por aqui que eu tiro essa máscara. Tá pinturada aqui. Olha aí, ó. Não conhecia esse tipo de escova. Aqui, ó. O chosso ar-arap. Olha só. Que maravilha, ó. Olha. Tá vendo? Ela é dividida. E a senhora usa o que? Pra marcar os azuis? Não, nada. Nada. É só meio que algo natural no cabelo. A senhora conhece a linha BioStatus? Não, mas eu não passo nada no cabelo. É a cor normal. Mas lava com shampoo? Shampoo normal. Pronto. Aqui, ó. Eu tenho um lançamento pra linha Dicas, que é um grupo pra BioStatus. Que é específico para a cor do seu tamanho. É. Mas aí eu não gosto de passar nada. É normal no dia. É normal. É normal. É, né? Quer me entender, pessoal? Shampoo no condicionador. Um shampoo pra cabelo branco, né? Não, não. Exato. É. Tá bom. Aqui, ó. O que me chamou a atenção foi a escova. Olha aqui. A escova a boca e esse tipo aqui de escova. Não, olha essa aqui, ó. Olha aí, pessoal. Não dando em finta aos cabelos, ó. Que beleza aqui, ó. E depois a escova a boca aqui também, que ele também adianta um cabelo. Esse daqui? Esse daqui? Não, mas aí eu não uso secador. Aqui, ó. Os meninos. O que eu gostei mesmo foi esse... Esse corpo e esse daqui, ó. Como é separado. Deixa eu pegar aqui, ó. E aqui pra que me ligar desse aqui? Olha, pessoal. Que beleza, ó. E aí... Não prende os fios. Olha. Depois eu venho comprar uma dessa. Hoje, eu já encerrei minhas compras aqui, ó. Aqui, pra ir pra praia. E pra praia. Né? Tá bom, pessoal. Eu vou encerrando por aqui, ó. Beleza, pior. Mas aí, eu não uso, não. Entendeu? Nem posso... A linha antiga, mas... Maravilha, mais claro. Se eu não uso cabelo, cabelo claro. Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Aquele shampoo... Que muda os cabelos brancos, né? Deixando mais branquinho, mas eu gosto... Essa cor aqui, do meu cabelo. Tá bom, pessoal. Continuar aqui no Choco do Ararapes, aqui, ó. Último dia do uso obrigatório das máscaras, aqui. Amanhã, o pessoal já vai estar sem máscara, graças a Deus. Aqui no estado de Pernambuco. Continuar, pessoal. Pra finalizar esse vídeo, olha aqui, pessoal. Máscara preta. Aqui, ó. Da próxima vez que eu vier, que eu venho pegar o meu óculos. Então, eu vou levar uma máscara preta dessa pra experimentar. Ver se é isso mesmo que tá falando aqui, ó. Máscara de limpeza e clareamento, né? Aí a gente vai passar pra ver. E tem aqui, ó. O aplicador. Aqui, ó. O aplicadorzinho. Que você passa. Só presta... Só presta se tiver o aplicador. Então, eu vou ter que comprar um aplicador desse. E esse aqui, ela tá falando, ó. Que é de silicone. Tá garantido aqui, ó. Funciona. Então, eu vou vir aqui. Comprar da próxima vez. E agora, eu já estou encerrando a pele. No ponto do cabeleireiro, pessoal. Aqui, ó. Só de Guaraná. O que mais eu tinha vindo, aproveitei. Fiz a festa. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Música